Sua máquina de costura está desse jeito aqui, tanto arrebentando a linha, como que na parte de baixo ela fica toda embolada assim, tá vendo? Então sua máquina de costura está com este problema, assista este vídeo até o final que tenho certeza que vocês vão gostar. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Odói. Neste vídeo pessoal eu vou ensinar vocês como que vocês podem resolver o problema que a máquina de costura fica embolando a linha e quebrando ela frequentemente. Então muitas pessoas acabam tendo este problema, este é um problema muito comum. Então hoje eu vou ensinar vocês como resolver na prática aqui. Lembrando que você pode sim aplicar o que eu vou ensinar aqui, tanto nessas máquinas de costura que eu vou mostrar aqui, reta eletrônica ou uma reta normal ou uma máquina de costura doméstica. Vai ser o mesmo princípio, só você seguir a risco passo a passo para conseguir resolver este problema. Lembrando pessoal, caso você deseje participar do nosso grupo e receber todas as notificações de vídeos novos aqui no canal, outras coisas novas, é só você clicar na descrição do vídeo e clicar lá no grupo de WhatsApp que você vai entrar dentro do nosso grupo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, a primeira coisa que nós iremos fazer é verificar se você está passando a linha de modo correto, tá? Então veja certinho se você está passando ela de modo correto, se não tem algum lugar que você não esteja passando, porque isso pode ocasionar este problema que vocês acabaram de ver, tá? Uma outra coisa que é muito importante que vocês precisam avaliar é isso aqui, ó. Você vai passar a linha, certo? Passou a linha bonitinho. Você vai pegar a linha aqui, ó, na ponta, tá vendo? Você não vai passar na agulha, tá? E você vai deixar o calcador, tá vendo que o meu calcador, olha aqui, ó, ele está levantado, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para vocês verem. Ó, o calcador, ele está levantado, eu vou abaixar, ele está levantado, certo? Então o que você vai fazer? Você vai deixar ele levantado e vai pegar aqui, ó, a linha nessa parte aqui, ó, tá vendo? E vai puxar, certo? Vai começar a puxar. Você vai reparar que ele vai ter uma certa resistência, não muito, mas vai ter alguma coisa impedindo, bem pouco, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Depois que você viu e conseguiu sentir a tensão que está dando aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no calcador e vai abaixar o calcador. Abaixou o calcador, você vai puxar novamente. Quando você puxar, você vai ter que sentir uma pressão maior, maior do que estava antes, certo? Se você, no momento que você puxar, você não sentir uma pressão maior do que estava antes, então tem algum problema no tensor da sua máquina de costura, porque ele precisa estar com uma pressão maior. Porque quando eu levanto o calcador, os pratinhos, eles são liberados, tá vendo? Ó, ele está mais mole. E quando eu abaixo o calcador, o pratinho, ele fica duro, ó, tá vendo? Você não consegue ver eu mexendo ele. Então, quando ele fica mais duro, ele tem que dar pressão na tensão. Então, você faça isso. Mas qual que é o problema se, por acaso, você fez isso e não está dando pressão suficiente? Você vai fazer a primeira coisa. Você vai vir aqui, apertar o tensor. Você vai vir aqui nessa rodinha, ó, e vai apertar ele e vai começar a puxar aqui novamente. Certo? Ó, você vai apertando e vai puxando aqui. Se você notar, no momento que você está puxando, a tensão ainda não está dando, tipo, não está dando tensão, então aí pode ser um problema no tensor, beleza? Se resolveu, beleza, vamos seguir o caminho. Mas se não resolveu, o que você vai fazer? Você vai vir aqui com a sua mão, vai levantar o calcador novamente, vai vir aqui com o seu dedo, vai levantar isso aqui, ó, tá vendo? E vai assoprar aqui dentro, assoprar, tirar todas as sujeiras que tem aqui dentro. Porque é comum, a linha, ela solta alguns fiapos, entendeu? E com o tempo fica ajuntando aqui dentro. E por causa disso, ela não consegue, ela cria uma camada que deixa o tensor mais levantado. E por isso que a linha fica solta. Faça esse teste aí que provavelmente, talvez, vai resolver. Beleza, você fez isso e está funcionando e, mesmo assim, o problema continua. Então, o que nós iremos fazer? A segunda coisa que você vai fazer não é aqui em cima, está ligado na parte de baixo da máquina de costura. Então, você vai pegar aqui, vai retirar a sua caixa de bobina. Ó, você retirou a caixa de bobina, você vai ter que ver, primeiro de tudo, se você está passando a linha, ó, se está passando a linha de um modo correto. Lembrando, pessoal, para passar a linha aqui na caixa de bobina, é bem simples, tá? No entanto, algumas pessoas acabam tendo dificuldade. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, colocou, essa aqui é a bobina, essa é a caixa de bobina, tá? Você vai colocar, vai pegar a linha que ficou para fora, Ó, e vai passar aqui, ó, no furinho aqui, tá vendo? E ela tem que entrar exatamente aqui, ó. Se ela não entrar, vai dar esse problema também. Porque se ela ficar, por exemplo, desse jeito aqui, ó, que é muito comum isso acontecer, tá, pessoal? Ó, ela fica assim só, ó, pode ver que ela não entrou, ó. Deixa eu dar um foco aqui. Ela não entrou, ficou para fora. Aí, não vai funcionar. Se você, agora, fez isso, tá certinho, mesmo assim, está dando esse problema, o que você vai fazer? Você vai pegar uma chave de fenda, e tá vendo este parafusinho aqui, ó? Ó, tem, algumas vai ter um parafuso, outras vai ter dois parafusos. Mas, você vai ter que apertar este parafuso aqui, ó. Se tiver um parafuso, você vai apertar apenas aquele parafuso. Se tiver dois parafusos aqui, nem esse, você vai sempre apertar este aqui, ó. Tá, ó, este parafuso aqui, este parafuso aqui, tá? Então, ó, se você deixar ela de cabeça para baixo assim, tá vendo? Ela está de cabeça para baixo, vai ser o parafuso da direita. Você vai dar meia volta, meia volta. Aí, depois que você der meia volta, você vai pegar aqui, ó, com a mão, e vai puxar. E vai ver se vai estar dando tensão na linha. Por quê? Porque, às vezes, não vai estar dando tensão, vai estar muito leve. Aí, tá leve ainda? Vou vir aqui e apertar mais. Pega e aperta para a direita. Apertei? Vem aqui de novo e vejo. Se mesmo você apertando, pessoal, o máximo aqui, e aqui não muda nada, quando você puxa, então você vai ter que trocar a caixa de bobina. Sua caixa de bobina já está com problema, você precisa efetuar a troca, tá? Então, você vai vir aqui, ó, se não deu tensão, você troca. Se deu, você vai lá e faz o teste, tá? Eu vou apertar aqui para vocês verem, para nós resolver este problema aí. Então, vocês vão precisar de uma chave bem pequenininha, tá vendo? E vai colocar aqui, ó, eu vou girar meia volta, tá? Ó, deu um quarto de volta. Deixa eu tentar fazer de um jeito aqui, que eu não estou conseguindo pegar certo. Ó, meia volta, tá, pessoal? Aí que você vai pegar, fazer aquilo que eu mencionei. Ó, ficou bem mais pesadinho, no meu caso. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar novamente e vamos fazer o teste. Muito bem, então, vamos testar aqui para ver como ficou. Vou soltar aqui. E vamos ver aqui, pessoal. Se vocês notarem, pessoal, ó como que ficou essa parte aqui. Já costurou, né? Que antes nem estava costurando, não estava quebrando a linha. E olha a parte aqui também, de baixo. Então, costurou perfeitamente aqui, tá? Vocês podem notar, não pulou ponto e não quebrou a linha. Então, pessoal, para resolver estes problemas, é desse jeito aí. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.